Caco na levada Eu saí A panela de barro e de colher de pau A gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar A panela de barro e de colher de pau A panela de barro e de colher de pau A panela de barro e de colher de pau A panela de barro e de colher de pau A panela de barro e de colher de pau Música 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 Música